A gente vai ao vivo lá pra fora, vou conversar com o repórter Augusto César, que tem informações pra gente sobre um cumprimento de mandado de prisão que aconteceu lá no município de Guaratuba. Augusto, boa noite pra você, conta pra gente. Exatamente, Rafa. Muito boa noite pra você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Este mandado de prisão estava expedido aí por uma questão de roubo, né? Onde este indivíduo de 29 anos estava foragido desde o dia 30 de março deste ano. Ele teria participado de um roubo ali a uma residência na cidade mesmo de Guaratuba, onde na ocasião foram levados aparelhos, celulares, também notebooks, capacete, enfim, vários produtos foram levados nesta residência e desde então um trabalho bastante complexo aí das equipes da Polícia Civil passaram ali já a investigar e conseguiram chegar no paradeiro deste rapaz de 29 anos. Diante então da situação, a equipe da Polícia Civil pediu pela prisão preventiva do rapaz e realizaram então o cumprimento deste mandado de prisão, onde o rapaz foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, a fim de ficar aí à disposição da Justiça e pagar pelo crime que acabou cometendo neste crime de roubo na cidade de Guaratuba. Rafa? Tá certo, Augusto. Obrigado então pelas suas informações. E o bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.